Nossa convidada de hoje dispensa a apresentação. Há muitos anos, ela aparece diariamente com simpatia e empatia nos informando dos acontecimentos de todo o nosso Estado. Por trás dos holofotes, ela buscou há 15 anos se aperfeiçoar em outra paixão, desenvolvimento pessoal. Foram vários cursos e formações, são 17 especializações. Hoje, é referência em neurociências, inteligência emocional, psicologia positiva. Seu currículo se tornou vasto. O resultado de tudo isso? Temos uma terapeuta jornalista, uma terapeuta bastante comunicadora. Agregar, se aperfeiçoar, se conhecer, só melhora. Eu recebo hoje a manezinha Laine Valgas. O Mulher em Foco está começando. Ela tem uma carreira sólida no telejornalismo. É conhecida pela credibilidade e pelo amor e simplicidade em tudo o que faz. Há 15 anos, mergulhou em estudar o autoconhecimento humano. Um assunto que sempre gostou e juntou toda a sua bagagem de vida para fazer tudo com muita dedicação e empatia. O que ela mais ama é o propósito de vida. E quem a assiste do outro lado da telinha é capaz de sentir todo esse amor. Seja bem-vinda, Laine. Muito obrigada. Gratidão por aceitar o nosso convite. Porque eu não vejo essa mulher pessoalmente. Que prazer, Bela. Obrigada, viu? Nossa, o prazer é meu. Vamos conversar muito. Estamos prontas aqui já. Vamos lá. Laine, o que é mais confortável? Estar desse lado respondendo várias perguntas ou estar entrevistando? Olha, se tu me fizesse essa pergunta um ano e pouco atrás, eu te diria que é mais confortável estar aí, mas depois de um ano e tanto, quando chegaram os podcasts, a gente foi sendo acostumada a estar desse outro lado aqui, eu te digo que eu amo os dois. Que bom, né? Laine, a gente te vê todos os dias, quase todos os dias, maquiada, arrumada, com esse sorrisão no rosto, né? A gente parece que a jornalista não tem uma rotina de vida, né? Parece que ela está ali morando dentro da TV. Como é a tua rotina? Acorda cedo? O que faz? Olha, eu tento quebrar um pouquinho disso nas minhas redes sociais, né? Quem vai na minha rede social mais me vê sem maquiagem, descabelada, com as rugas, a mostra, do que qualquer outra coisa, né? Eu, uma das coisas que eu mais amo no amadurecer, né? Eu estou indo para 5.1, é a gente ir aos poucos aprendendo a viver, né? Hoje a minha rotina, ela é muito voltada para um autocuidado intenso, assim, então eu respeito muito o meu sono, eu respeito o meu acordar cedo, eu respeito a minha atividade física logo no começo da manhã, né? Assim, eu só descanso no domingo porque o corpo precisa de um descanso, mas sem atividade física eu já não me vejo mais porque a produtividade minha e a sua do outro lado também cai quando a gente não se movimenta e depois eu tenho reuniões na minha empresa, que eu tenho uma empresa chamada Rapport Comunicação e Coaching, que é aonde eu trabalho com, desse meu lado de palestras, de mentoria, depois eu já me arrumo e eu vou para a TV e eu sou também editora dentro do Jornal do Almoço, né? Então eu não chego para apresentar, eu chego para a redação e como dentro do Jornal do Almoço sou responsável por um seriado, que é o seriado Fique Bem de Saúde Mental e Emocional ele é praticamente, fisicamente é todo comigo, guiado sempre por Deus, né? Mas ele é todo fechado por mim, gravado por mim no celular, editado por mim no celular e finalizado na TV. Então eu tenho um horário, por exemplo, eu acabei de fazer o jornal, por exemplo, vim fazer contigo, daqui eu já vou gravar o Fique Bem na Beira Mar porque eu já estou aqui, é tudo comigo, então eu sou a cinegrafista, eu sou a editora, eu gosto dessa coisa mais independente e depois quando eu saio da TV eu vou para os meus afazeres da minha empresa. Então tem dia que eu dou aula na pós-graduação, tem dia que eu dou palestra, tem dia que eu estou em mentoria e nas horas vagas eu sou a dona de casa, né? Eu ainda não tenho alguém que me ajuda na limpeza, então eu faço a faxina com meu marido, eu lavo a minha roupa, eu seco a minha roupa e tem um momento de estar com a gente, faço a minha comida, então cada dia é um dia, é tudo muito dinâmico, né? Mas de uma coisa eu não fujo, respeitar bem o meu sono, acordar, tomar um café muito meu, muito saudável, fazer a minha atividade física para ir viver o meu dia. Bom, está respondido, um dia de 48 horas, né? Com certeza para fazer tudo isso. E nessa atividade física é importante tomar água, é importante também observar a natureza, porque a gente muitas vezes faz tudo no automático, né? Acorda, esquece da água, vai lá, faz aquela rotina e observar a natureza faz a diferença? Faz, faz. Eu tenho uma formação na área da neurociência, do comportamento, da inteligência emocional e depois que eu comecei a entender melhor o meu cérebro, eu vejo porque a gente precisa prestar atenção nisso tudo para que isso se torne um hábito. Por que que sim, a água é importante, né? Quando eu não bebo a água que é suficiente para o meu organismo, ele vai tirar da onde mais tem. Via de regra, onde mais tem é no intestino. Então, se eu não bebo água suficiente, o corpo pega do intestino e fica circulando água suja, você já entendeu o que eu quero dizer, né? No teu corpo e aí vem aquelas dores. Que dor de cabeça, que cansaço, que desânimo, que falta de libido e tudo isso pode ser por falta da água, né? Quanto ao banho de floresta que a neurociência fala, que é você ter a conexão com a natureza, você se conectar com a natureza tem várias formas de você ativar coisas boas em você. Primeiro é você ativar uma química da felicidade, porque essa troca do cérebro com o que vem da natureza, ela faz você criar serotonina, endorfina, dopamina ou citocina, que é uma química gerada no teu cérebro que vai para a corrente sanguínea e te deixa melhor. Também tem uma conotação que a neurociência traz, que é sobre a conexão nossa com o espiritual, que não tem nome de religião, mas é a sua concepção com o que te liga a essa coisa incrível. Então é o momento de você relaxar, respirar, que faz gerar essa química também, de você conectar e te nutrir. Te nutrir de força para viver todo o teu dia. Então, quando a gente caminha estando presente ali, sabendo que eu estou fazendo essa troca, que eu estou aliviando meus pensamentos, que eu estou colocando a minha vida em ordem, que eu estou me nutrindo de água, você tem mais fôlego para chegar até o final do dia, tendo aproveitado esse dia e não empurrado ele meio com a barriga. O autocuidado, o autoconhecimento trazem isso para a gente. Estou abastecida, né? Outra coisa importante também, que muitas vezes esquecemos, é se espreguiçar ao acordar, né? Boa! A natureza, os animais espreguiçam e a gente precisa observar isso, esse alongamento também é muito importante, né? Com certeza, antes da atividade física também, né? É fundamental antes e depois. E essa coisa, né, Bela, que quando tu falas no espreguiçar, ele para mim toma uma outra conexão, é de você levantar com calma. Nessa correria que a gente anda e que mesmo essa coisa do automatizado está fazendo com que a gente queira tudo para onde, tudo em 30 segundos, tudo é muito rápido, você já acorda vendo o celular, o que segundo a neurociência não deveria ser feito. Espera uma hora para pegar o teu celular, né? Quem te procura, se for urgente, coloca lá, urgente vai tocar para você. Mas não, essa pessoa vai esperar você levantar com calma, levantar respirando, te espreguiçando. O espreguiçar é quando você diz, eu estou acordando e você diz para o cérebro, vamos lá, vamos começar a funcionar. Senão tudo fica muito rápido e tudo que você faz na primeira hora do dia, você tende a repetir no teu dia inteiro. Então, se você já acorda assim, no final do dia você está cansado e você não faz isso só um dia. Você faz isso um dia, dois dias. Então, quando você aprende a se dar esse momento ali, que seja uma horinha para você levantar com calma, se fizer sentido para você fazer uma oração, uma conexão, fazer o teu espreguiçar, fazer a tua raspagem da língua, que é fundamental para tirar aquelas bactérias da madrugada, tomar a tua água morninha para fazer um equilíbrio geral do teu corpo, tomar um bom café da manhã, fazer atividade física, isso em uma hora você dá conta tranquilo. Aí depois o teu dia vai ser muito melhor, porque você já começou planejando ele muito melhor. E devagar, porque a vida está rápido demais. Então, te dá um momento assim para você, ok, agora eu vou. É difícil muitas vezes não pegar o celular, né? Ele já começa muitas vezes despertando, né? Funcionando como despertador. Ô, Bela, a gente vem de um tempo, nós somos mocinhas que não tinha celular. Então, que coisa de necessidade é essa que você precisa pegar um celular quando acorda? Eu acordava com o despertador do rádio. É assim, o celular tornou-se, né, parece uma extensão do corpo, né? É, mas quem decide é a gente, não é ele. Ele é muito bom, né? Ele é muito bom. Inclusive, nós também estamos aqui também por causa de tudo que ele oferece, mas quem comanda somos nós. Laine, 30 anos de jornalismo, né? Qual foi a notícia mais difícil que você já deu? Eu dei algumas notícias muito difíceis, né? Eu te digo que ainda hoje o meu coração dói quando a gente precisa dar uma notícia que eu sei que o telespectador em casa não vai ficar legal, mas assim, uma das mais difíceis que eu dei foi quando eu estava começando em 1994 e pegou fogo no Hospital de Caridade. Eu naquele dia fazia o programa na Band, né? Que é o concorrente do Bom Dia Santa Catarina, que se chamava Dia a Dia Santa Catarina. Então, assim, na madrugada eu fui acordada às pressas e com aquela notícia e aqueles pacientes, aquilo tudo foi, assim, muito marcante logo no começo, né? Eu muito novinha, 21 anos, então aquilo tudo pra mim, talvez com a caminhada a gente aprenda mais a dividir o profissional do pessoal. Mas naquele tempo eu ainda estava no engatinhando, né? E outra notícia que eu lembro que foi muito complicada foi da notícia da morte de dois colegas repórteres. Eles faziam faculdade na Univale, Mônica e Eduardo, e voltando da faculdade o ônibus se acidentou e os dois morreram. Então, do tipo, tu ter que noticiar a morte de alguém que todo dia estava ali contigo, aquilo foi muito complicado, assim. Mas ao mesmo tempo que tem notícias densas, tem notícias que eu me orgulho muito de ter dado. Quero saber uma, pelo menos. Não, uma das que mais marcou a minha carreira, que rendeu um prêmio RBS de jornalismo, foi acompanhar a história da Tatiana e do João Vítor. O João, ele teve câncer de fígado, isso, e ele precisava de um transplante, né? De uma doadora. E encontrou a Tatiana, que teve poucos meses para eliminar 30 quilos e poder fazer essa cirurgia. Então, a gente acompanhou essa correria para ela fazer a doação, porque ele tinha um time para essa cirurgia, né? E o João tinha, sei lá, três ou cinco aninhos naquela época. A gente acompanhou todo o movimento, a cirurgia, a recuperação. E hoje, assim, eu vejo o João grande, sabe? A Tatiana, bem. E isso é para a minha vida. Eu vou chorar porque a gente vivenciou tudo tanto aquilo e foi um movimento geral, assim, a gente mergulhou muito, né? E quando a gente vê que o resultado foi muito bom e foi vida, você fala assim, poxa, que bom, que bom que eu escolhi esse caminho. Há notícias boas e há notícias ruins. A cabeça da gente funciona como, hein? Quantos pensamentos diários a gente tem? Pelo menos, dizem pesquisas de 9 mil a 11 mil pensamentos por dia, na base, né? E cabe tudo isso? Não cabe. Não cabe tudo isso no nosso córtex pré-frontal, que é essa parte pensante nossa. Então, muita coisa vai para o nosso inconsciente ou nosso subconsciente, mas tudo está ali reverberando sobre a gente. O que eu tenho razão, o que eu tenho raciocínio, o que eu lembro? Ah, eu, né? Porque se você parar no dia a noite, você não vai lembrar de 9 mil coisas que passaram, né? Você não capta só por uma via, você tem cinco sentidos, né? E quem não tem os cinco, capta por onde tem, mas pelo tato, pelo olfato, pelo paladar, tudo é informação. Enquanto tu estás me olhando aqui, tem 300 coisas passando na tua cabeça, né? E tudo isso vai ficando acumulado aqui. Por isso que o sono é importante, Bela. Porque no sono, a gente faz uma lavagem, literalmente, uma lavagem cerebral. E aqueles pensamentos que são, que não importaram tanto... São delicados ou vai numa outra caixinha? Eles são limpos, né? Tem coisa que você mais martelou durante o dia, que vai mais para tua memória. E aquilo que tu ensaia muito na memória, tu tendes a realizar mais aqui. Então, tudo que eu ensaio aqui, eu realizo aqui. Mas no sono, ele consegue fazer uma boa limpeza daquilo que é só sujeira, que é poeira, que é não sei o quê. E vai ficar aquilo que você mais nutriu durante o teu dia também. Dizem que a gente sonha todos os dias, né? Eu, particularmente, lembro muito pouco. Essa conexão que a gente tem com o sonho, muitas vezes sem sentido, ele faz sentido? Ele faz sentido. A neurociência, ela estuda bastante isso. Eu te confesso que eu não sou a estudiosa do sonho, não ainda. Eu sou mais do sono, por enquanto, do que do sonho. Mas os cientistas dizem que o sonho, ele é fundamental até para a tua saúde mental. Mesmo que você não lembre, ele estaria acontecendo, né? Eu não vou pecar aqui em aprofundar isso, porque não é um tema de estudo meu, mas na base eu sei que sonhar é fundamental. Até por um trabalho cerebral teu. E a gente sonha todos os dias. Só tem gente que lembra mais e gente que lembra menos. Isso, talvez o sono, sendo um sono confortável, relaxante, é isso, é a base de tudo, né? É a base de tudo. Se sonhou, se guardou, se lembrou, é o outro. Agora, te dizer que em vida, né? Racionalmente, pensando sonhar e almejar, isso é fundamental até para te fazer mover e gerar uma dopamina que te dá um ânimo para seguir, para buscar alguma coisa. Quem parou de sonhar, está morto em vida, né? Alane, tem um grande sonho? Eu tenho sonho todos os dias e todos os dias eu renovo os meus sonhos também. Acho que o meu grande sonho é uma busca, né? Eu peço sempre a Deus muita sabedoria para ser aprendiz todos os dias. Todos os dias aprender uma coisa nova, todos os dias ter a sabedoria para reter e compartilhar isso com muita generosidade, né? Com muita humildade. Então, assim, acho que o meu grande sonho na vida é ter sabedoria para aproveitar tudo que a vida me traz e para ter sabedoria de abrir portas para mim também. Pronto, esse sonho está realizado. Não tem problema. Todo dia tem um pouquinho mais, a graça é essa, né? Sempre tem um pouquinho mais. É importante cuidar com o tamanho dos sonhos, né? Que não sejam só materiais, né? Que possam ser realizados assim nos pequenos atos. Nós falávamos durante a pandemia que nós seríamos, depois dela, pessoas melhores. Porém, as pessoas estão muito intolerantes, né, Laini? Eu quero saber como você passou pela pandemia, mas você vai contar isso depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco conversando com Laini Valgas, né? Jornalista, especialista em saúde mental e emocional. Deixamos uma pergunta no ar. Laini, pandemia, como foi para você? Foi muita coisa ao mesmo tempo, como foi para todo mundo, né? Mas eu sempre gosto de ter um olhar melhor para a vida e me fortalecer com esse melhor olhar para lidar com aquilo que não vai tão bem. Então, a pandemia, por um lado, ela foi bastante puxada, sobretudo porque a gente tinha que todos os dias noticiar pessoas que haviam falecido, né? E ao mesmo tempo, a pandemia foi um momento de grande virada na minha vida também, porque as pessoas diziam assim, ó, a mídia está matando a gente. Claro, todos os dias dizendo, morreram 200, morreram 300. E eu sempre concordei com o telespectador. A gente estava matando, porque existem formas e formas, Bela, da gente falar uma coisa. Eu posso dizer para ti assim, ó, ah, eu estou tão cansada, mas eu estou tão feliz. Ou eu posso dizer, eu estou tão feliz, mas eu estou tão cansada. Eu falei a mesma coisa, na primeira você pega que eu estou feliz e na segunda que eu estou cansada. Então, eu achava que nós estávamos perdendo a mão na forma de noticiar. Nós que falamos, toda a mídia no mundo inteiro. É a mídia, né? Não quero mais ouvir notícia ruim, vou desligar a TV. Mas você pode contar alguma coisa de uma forma mais carinhosa, né? E foi isso que você fez? Isso, e aí eu fui chorando para a direção da NSC e falei assim, nós estamos matando o telespectador. E o presidente falou, ok, o que você pode fazer? Aí eu falei, eu vou voltar para a faculdade. E aí voltei para a faculdade e na PUC me formei como neurocientista especialista em psicologia positiva, em inteligência emocional. Para quê? Porque eu não podia mudar o que estava acontecendo. Mas eu podia ensinar para o telespectador ferramentas para que eles pudessem atravessar esse momento de maneira melhor. Ou seja, eu não posso mudar a tua estrada, mas eu posso fortalecer o teu carro, te ajudar a fortalecer o carro. E aí que nasceu o Fique Bem, que é meu seriado de saúde mental e emocional. E eu te digo que a pandemia foi esse grande ponto de virada, que eu acho que tudo que eu já trabalhava antes, né? Eu sou terapeuta de hipnose clínica, de programação neurolinguística, tudo que eu já trabalhava antes, amadureceu muito com a chegada da neurociência, porque eu comecei a compreender essa maravilha e esse milagre que a gente tem acima do pescoço, que é o nosso cérebro, né? Que não existe separação, tudo é uma coisa só. Que o que eu faço para cá, eu faço para a ponta do meu dedo. O que eu faço na ponta do meu dedo, eu faço para cá e faço para mim. E como o público recebeu, hein? Nós vamos mostrar um trechinho do Fique Bem agora. Quando eu termino o almoço, eu tenho assim uma vontade de me teleprostocar o meu... Quarto, botar o meu pijaminha e dar aquela cochiladinha de tarde. E a ciência comprova, essa sonequinha no começo de tarde e depois do almoço pode fazer milagres pelo seu cérebro e por você. Tudo bem, não precisa ser na sua cama. Também não precisa do pijama. Pode ser num cantinho assim mais tranquilo no seu trabalho, como esse que a gente tem aqui na TV, antes de iniciar as suas atividades da tarde. É natural para o nosso corpo querer cochilar logo assim no começo da tarde. Isso porque nós temos dois picos de produção de melatonina, que é conhecida como o hormônio do sono. Um acontece durante a noite e outro nesse comecinho de tarde. Por isso pode acontecer de você ter mais sono depois do almoço. E tem mais. Na primeira parte do dia, o cérebro da maioria de nós trabalha incansavelmente, acumula muitas substâncias químicas, fica pesado, sobrecarregado e você é mais lento no comecinho de tarde. E também depois do almoço, boa parte do sangue que circula no seu cérebro vem para o seu estômago para fazer a digestão e você tende a ficar mais cansado. Para dar aquela revigorada, você pode aproveitar o Power Net, que é o cochilo poderoso, descoberto pela ciência. Só atenção, o não deve passar dos 30 minutos. Estudos como esse comprovam que a soneca de curta duração restaura a função cerebral, aumenta a clareza mental, melhora o raciocínio, a criatividade e a eficiência. Também na sonequinha, o cérebro libera os hormônios do relaxamento, como a serotonina, a dopamina, que ajudam a diminuir a ansiedade, a tensão, melhoram o humor. Um cochilo rápido também faz uma faxina nos circuitos do cérebro, te deixando mais atento e mais produtivo. E te ajuda a consolidar memória, a você reter mais informações. Seu corpo também ganha. Dormir um pouco à tarde ajuda a reduzir a tensão física e a fadiga muscular. Esse outro estudo comprova que quem cochila regularmente retarda o envelhecimento do cérebro em até 7 anos. Tem menos risco de Alzheimer, menos risco de pressão alta. Vou dormir um sono bem gostosinho. Aliás, as empresas mais avançadas do mundo adotam a cesta, aquele soninho reparador depois do almoço. Algumas delas tem até os chamados NAP pods, que são umas cápsulas onde o colaborador vai dormir depois do almoço. Para acordar melhor e mais produtivo. Agora, não passe do ponto. Mais do que 30 minutos de soneca podem te trazer problemas. Primeiro, pode prejudicar o seu sono da noite, que tem a função de restabelecer o seu organismo por completo. Depois, se passar dos 30 minutos, seu corpo entra em estado de sono profundo. E você vai acordar daquele jeito meio pródulo, mais cansado que está antes. Sei falar que cochilos prolongados aumentam a produção do seu organismo, do hormônio do estresse tipo cortisol. E qual é a exceção? Para pessoas que trabalham em plantão noturno, como a nossa turma aqui do Bom Dia Santa Catarina. Bom dia, Douglas. Bom dia, Duda. Bom dia para todo mundo. Esse cochilo pode ser mais longo, chegando até a uma hora e meia. São pessoas que têm privação de sono durante a noite e fazem até bem em recarregar durante o dia. Procure um ambiente confortável, silencioso, no escurinho. Se não estiver escuro, use o tapa-olhos. E se você tem problema com insônia, o cochilo talvez não seja uma boa opção para você. Procure o seu médico em caso de dúvida. Agora, com licença, que eu vou tirar a minha sonequinha. Volta em 30 minutos. Maravilhoso, né? Você está falando com o público. No livro Grandes Sertões, de Guimarães Rosa, o personagem diz, viver é muito perigoso. É preciso não ter preguiça diante de tantas adversidades. Eu lembro dessa frase que me marcou há muito tempo e eu nunca esqueci. E assim eu tomei muito cuidado na criação dos meus filhos, pensando que a gente renasce todos os dias, né? Todos os dias a gente tem uma oportunidade de começar de novo. Olha que bonito isso. A cada minuto a gente tem essa possibilidade também. Mas a gente às vezes esquece, Bela, que a vida é autorresponsabilidade. A gente tem uma cultura de que eu sou a vítima de tudo. Do governo, da prefeitura, da minha mãe, do meu pai, do meu marido, da minha esposa. Quando, na verdade, tudo que acontece na nossa vida, e a ciência explica muito bem isso, ela é um espelho de como você se trata. Então, tem gente que às vezes, em terapia mesmo, chegam dizendo, ai, as pessoas me abandonaram, ai, as pessoas me rejeitam. E eu sempre pergunto assim, sai desse papel de vítima e pergunto assim, você tá se abandonando primeiro, né? Você tá se rejeitando primeiro. Você tá se tratando mal primeiro. A vida é sempre um espelho. E o outro tá aqui numa função que eu acho muito nobre, que é te mostrar isso. Quando eu trabalho com o pessoal de vendas, por exemplo, eu sempre pergunto assim, quem tem um cliente chatinho? Todo mundo, êêêêê! Eu falei, pois é, o chatinho tá falando de você, né? Você sempre vai atrair pra tua vida pessoas que te dão a oportunidade de você aprender mais sobre você. Então, olha bem pra aquela pessoa que te incomoda nesse momento. Ela diz muito sobre você. E quando você aprende, ela sai desse papel. Ou ela melhora muito com você, ou ela desaparece da tua vida. Ou ela sai do teu convívio, porque ela saiu da missão dela na tua vida. Olha que, né? Quando você tem essa visão, você entende da tua responsabilidade. E se você olha, né? Eu trabalho muito com mulheres e os seus ex, e elas têm aquelas suas dores, né? Olha pra isso, né? Trazendo a tua responsabilidade no processo. E agradece por essa pessoa ter passado na tua vida, ensinado o que ensinou e já não estar mais pronto. Já foi. É sobre isso, é sobre entender que a vida que eu tenho, eu tô construindo a partir de como eu me trato. E como eu me vejo. E que sirva como experiência a cada momento vivido. Você falou tudo isso e eu lembrei sobre liberdade e sobre internet e redes sociais. É preciso ter liberdade, mas com responsabilidade. Eu sempre penso assim. Que é internet pra ti? Ela veio como uma grande ajuda ou ela é um grande problema? Tudo na vida é como você usa. Tudo. Certo? Se você usa mal pra se comparar, pra fofocar, pra ser hater, pra perder teu tempo, isso tá fazendo muito mal pra você. Se você não se conhece o suficiente, não entende como funciona essa máquina que tem uma função de te deixar preso, porque gera uma dopamina do prazer imediato e você fica ali naquela ânsia de querer mais, você vai ser uma vítima desse negócio. Agora, se você entende que através da rede social você pode conhecer pessoas legais, fazer daquilo ali um fórum onde todo mundo cresça, você expandir o teu conteúdo pra que as pessoas tenham acesso. E você aprenda mais, porque a gente aprende mais quando compartilha, isso é muito legal. Mas tudo é como você decide usar. Não tem como dizer que... Tem como dizer, Bela, porque a gente age muito na inconsciência, né? A gente não sabe de todas as manhas que estão por trás. Quando eu tenho um algoritmo, eu tô aqui com o meu celular, então eu gosto muito de ver, por exemplo, alimentos que fazem bem pro cérebro. Daqui a pouco o algoritmo descobriu que eu gosto disso. Ele vai mandar mais desse conteúdo pra que mais tempo eu fique presa aqui. Que daqui a pouco eu tô comprando desse povo que faz as coisas aqui. Então, eu criei uma necessidade, porque isso aqui virou de alguma forma meu amigo, porque ele me dá um prazer imediato. Se eu não sei disso, eu não vou saber que eu deveria ficar tantas horas por dia só aqui e não o meu dia inteiro. Então, quando eu tenho conhecimento, eu administro. Quando eu não tenho conhecimento, eu vou na manada. E aí, não vai ser legal. Porque hoje, por exemplo, Bela, dizem aos estudiosos que a forma mais moderna de abandono das crianças são as telas. Porque os pais ficam fora pra poder trabalhar e dar o melhor que eles podem, que não tiveram. E quando eles estão por perto, a criança não pode chorar, não pode frustrar. Então, já vai uma tela. Daqui a pouco vem o açúcar, daqui a pouco vem a farinha, daqui a pouco vem a criança que não tá socializando na escola. Daí vem a família brigando com a escola. Aí vira uma confusão. Isso, a internet acaba sendo uma babá naquele momento, né? Pra dar tranquilidade aos pais. Só que essa tranquilidade, muitas vezes, tem preço mais caro à frente. É alto, Bela. A gente nunca teve um número tão grande de crianças depressivas no mundo. Não tô falando no sol de Brasil, tá? Criança depressiva hoje vai gerar adolescente depressivo e um adulto que vai trazer que futuro, Jesus? Elaine, as pessoas estão tomando muito remédio, né? Remédio é uma coisa muito importante. Mas tem que pensar que o remédio pode ser um veneno, né? Quando mal administrado, né? O que tá acontecendo com as pessoas que elas precisam, muitas vezes, de remédio? Se automedicam, remédio pra dormir, remédio pra viver e remédio pra suportar. Existe algum exercício diário antes que você mergulhe, não procure ajuda, pra que as pessoas tenham uma vida mais dentro do equilíbrio? Logicamente, a gente sempre pensa que o caos e as dificuldades precisam existir, porque senão nós não teríamos momentos felizes, né? A vida realmente, ela tá aqui e ela tá lá. E as pessoas não tão sabendo lidar com isso e vão pro remédio? É, Bela, eu acho bem delicado, assim, até deixar muito claro, assim, eu não sou contra remédios. Eu, eu, uma orientação bem dada por um médico bem atualizado, que não receita remédio pra tudo e qualquer coisa sem conhecer o teu emocional, né? Ele tem uma função e olha como a gente evoluiu no tratamento de tanta coisa. A minha questão aqui é um remédio pra tudo, como tu dizes, né? Se eu te digo assim, ah, é, digamos, né, Elaine, eu quero, vamos pegar, ó, né? A gente tá num país mais, um dos países mais obesos do mundo, né, ou de sobrepeso no mundo, é, vamos emagrecer, né? Eu digo, Bela, então tá, então vamos começar sabendo das tuas emoções, o porquê que você tá comendo tanto, daqui a pouco vamos dar uma olhadinha no que você come, vamos trazer atividade física, um bom sono, ou uma pila pra em uma semana você perder 50 quilos. O que que você vai querer? O imediato? Por quê? O cérebro não gosta de gastar energia, ele vai fazer de tudo inconscientemente pra você ficar aonde você está. Por isso que é um remédio pra tudo. Ah, eu tô com uma dor de cabeça, pô, assim, em vez de pensar se eu poderia dormir mais, se eu poderia tomar um chazinho, uma fitoterapia muito bem-vinda, se eu podia fazer uma aromaterapia, uma massagem, me dar um tempo, ou entender o que é essa dor de cabeça, me dá um trabalho, né? Não, vai lá e pega uma aneusa da vida, né? E pronto, pá. Então, assim, tudo tem uma função boa, quando nos casos mais graves, que precisa de um gerenciamento, mas a gente tá sendo convidado pra essa coisa rápida, a gente perdeu o processo, né? Aquela coisa bacana de plantar, de você regar, de esperar crescer, de repente não deu, entendeu? Daqui a pouco nasceu, a gente não tem mais, a gente quer plantar e já quer colher. E aí a medicação entra de uma maneira forte e nós temos de novo, né? Uma indústria pensante que vai te induzir a tomar um remedinho pra tudo. Então, né? Na neurociência, a gente tem uma área que se chama neuromarketing, que é toda a forma de você pescar a cabeça da outra pessoa pra ela fazer o que você quer. Então, eu uso cores, eu uso a letra, eu uso a forma, eu uso a música pra te atrair e você aderir. Então, tem muita coisa boa... E consegue muitas vezes, tem muita coisa ruim, tem que tomar cuidado. Nós temos um hábito que a grama do vizinho é mais verde, mas a gente esquece que o vizinho molhou a grama todos os dias. O segredo, muitas vezes, é, ou sempre, é o caminho, né? Isso é importante. É, a gente tem uma... É cultural nosso a gente até se comparar desde o tempo das cavernas, quando a gente já olhava pro outro pra entender a gente, né? Daí a gente vai pra família e a tia diz por que que tu não é tão inteligente que nem o teu irmão e blá blá blá. Daí tu vai na escola e aí você tem que ganhar sempre a nota 10, porque se for 8, você comparou com uma pessoa e você é menos. Então, a gente vem nisso. E, Bela, quando a gente se compara, a gente ativa no cérebro uma área que é a mesma área da dor. Você já bateu o teu joelho numa quina de mesa? Já dói. Então, quando você se compara, você ativa o mesmo ponto da dor no cérebro como se você tivesse batido na quina da mesa. Só que o problema é que, nesse caso, você vai acessar o ponto da dor no cérebro que vai gerar muito cortisol e adrenalina pro teu corpo, que vai fazer você, em última instância, se deprimir. Então, se você tiver que se comparar com alguém, compare-se só com você. Como você estava ontem, como você quer ser amanhã. E se você não está melhor do que ontem, pega leve com você. Entenda que, às vezes, você precisa dar uns passinhos pra trás, ganhar um fôlego pra dar um voo, mas é sempre você com você. O outro não tem a tua história. O outro não tem o teu propósito. O teu outro não tem a tua missão. O outro não é você. É só você. E com você. Deixa o outro. Cuida bem da tua vida. E você vai estar fazendo um bem maravilhoso pra você e pro mundo. Que ótimo, né? Lani, pelo que você está falando, parece que as respostas estão dentro de nós. Sempre, sempre, sempre. Às vezes e sempre, na minha opinião, né? Quando a gente procura um auxílio, e aqui eu indico sempre, né? Um terapeuta, alguém que debruça sua vida estudando sobre isso, ele conhece. Ou você mesmo e procurar se conhecer mais, ler um pouco mais, se entender um pouco mais. Você vai entender que quando eu vou fazer uma terapia, o terapeuta, que é terapeuta, não vai ficar te dando as respostas. Ele vai fazer você procurar as respostas dentro de você. Nunca é um aconselhamento numa terapia. Ah, e Bela, então faça isso. Ah, eu estou em dúvida. Pra onde eu vou? Vamos lá. Se você soubesse como seria. E aí você vai catar dentro de você. E aí tem toda a terapêutica pra isso acontecer. A resposta está dentro da gente sempre. Só que não ensinaram isso pra gente. Parece que está sempre fora. E quanto mais eu vou descobrindo que as respostas estão dentro de mim, mais fica fantástico eu me conhecer. Porque daí as ferramentas estão em mim, entendeu? Nossa, maravilhoso. Pena que o nosso tempo encerrou. Meu Deus, dá mais umas três horas pra gente aí, produção. Com certeza. Tem muito assunto. Lênia, só posso te agradecer. Ai, meu amor. É um agradecedor. Te agradeço muito. Eu tenho a certeza que as pessoas ficam felizes, né? Sempre em te ouvir. Seja em qualquer oportunidade. Eu fico muito feliz em ter sido lembrada por vocês. Eu sou muito fã. Eu acompanho e eu estou tão feliz em te reencontrar. Eu ainda dizia pra Bela assim, nossa, quando era mais novinha eu sempre te acompanhava, né? E agora a honra é de estar aqui do teu lado. E falando sobre a gente, né? Sem a maquiagem, sem os pudores que eu digo, sem personagens, né? A gente sendo a gente é tão bom, né? Nossa, quem se ama sempre é importante, né? E ver isso é a base de tudo. Muito obrigada. E obrigada a vocês também que estão aqui com a gente até agora, né? Que tenha sido uma troca bem importante pra você aí também. Obrigada, tá? Obrigada! Que bom assento!